Olá, Leoninos! Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, Ciganinha do Oriente Oficial. Pra você que é novo, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana. Muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais. Todas elas Ciganinha do Oriente Oficial para o Instagram, Facebook e TikTok. Leão, trouxe pra vocês aqui a mensagem da espiritualidade, do universo. Aquilo que eu sou intuída, aquilo que vem para os caminhos de vocês, tá? Pela minha visão, pela minha intuição, né? Pra que a espiritualidade me traga sabedoria também, tá? Eu não sou vidente, normalmente eu falo aqui, já teve duas ou três pessoas que me perguntaram. Eu não sou, mas em alguns momentos a espiritualidade me amostra algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver aí o que a espiritualidade traz pra vocês. Qual é a mensagem, tá? Começando aqui com o oráculo, com o tarô. Vamos ver aí o arcano maior. Pode ser que bata com você, pode ser que não. É a imperatriz. A imperatriz fala aí de algo nascendo, né? Um projeto aí pra ser gerado. Algo que você tem em mente, né? De você conduzindo de forma iluminada. De forma... Como é que eu vou explicar pra você? De forma que você vai ter um sucesso na sua vida. Pode ser um empreendimento, pode ser uma relação que você está iniciando, tá? Vamos entender o que essa imperatriz traz pra você. O que ela está gerando pros seus caminhos, né? O que ela está mostrando, Leão, pra você. E você não está conseguindo entender. Ela está com uma concha na mão. De dentro da concha sai um som. Vocês já pegaram concha no mar aí? E viram, né? Ouviram o som? Vem o som do mar. E o mar é o universo, é a natureza. E ele fala profundamente com a gente, tá? Então tem algo aí muito próspero pra acontecer. Né? De muita luz. Eu vejo... É muito brilho na vida de vocês, Leão. Vamos ver aqui. Quatro de copas. Rainha de pentáculos. Tem alguém, Leão, no caminho de vocês que vai ajudar muito vocês a prosperar? Seis de copas. A prosperar, se realizar profissionalmente. Eu vejo vocês dentro de uma energia aqui. Muito... Pagem de paus. De muita dor. Alguns de vocês passaram por algum corte. Quatro de paus. Algum corte. Alguma... Algum término. Que trouxe sofrimento. Cavaleiro de copas. No fundo do deck, três de pentáculos. Tem uma mulher, tá? Eu posso dizer pra vocês que tem uma mulher. Que ela vai te ajudar a sair desse sofrimento que você tá. Tem uma mulher que vai te ajudar a sair desse sofrimento. Desenvolvimento, né? Dessa energia aí que você não consegue agir profissionalmente. Né? Afetivamente também. Tem algo aqui que vai ser transformado aí. Que vai ser mudado pra sua vida. Tá? Tem algo que você não... Não vai se superar. Não vai... É... É... Você acha que isso vai acontecer, né? Que você não vai se superar. Que você ainda vai ficar lá no passado. Pra algumas pessoas também aparece um novo amor. Tá? E eu não vejo demora. Mas eu vejo aqui... É... Algo acontecendo assim muito rápido. Num estalar de dedos. Mas pra isso acontecer... Leão. Tanto na sua vida profissional. Quanto na sua vida afetiva. Você precisa se abrir a isso. O universo tá ali te amostrando. Dando sinais. Se libertando. Acorda. Né? Desperta. Se realiza. Bota... Bota pra frente. Vamos lá. E você tá ali... É... Triste. Pensativo. Pelo que eu sinto. Né? É... Se perguntando sobre os erros do passado. Se perguntando por que que não aconteceu. Por que que as coisas não fluíram. Só que você tem algo muito próspero pra realizar. Você tá dentro de uma energia muito emocional aqui. Sabe? Deixando o seu coração tomar conta de você. Deixando o seu coração... É... Ficar dentro. Dominar a sua vida. Dominar o que você quer. Dominar o que você quer. Entendeu? É... É... Realizar aquilo que você quer pra sua vida. E de alguma forma eu vejo você parada. Estagnado. Então, leão. É... Você precisa se realizar com isso. Né? Concretizar os seus sonhos e seus desejos. Pra que as coisas venham de alguma forma a fluir de forma positiva. Entendeu? E você, leonino, está... É... Dentro dessa energia... Descompensado. Porque você sofreu um corte. Porque você sofreu uma dor. Porque você sofreu algo que você não se realizou. Entendeu? Então, de alguma forma... Você não consegue... É... Trazer pra sua vida... A felicidade. Porque você está ainda dentro dessa coisa, assim... De sofrimento. De dor. De se laishimando. Se realizando. Entendeu? E aí você precisa mudar isso. Você precisa... Transformar isso. Realizar isso. Porque você tem um caminho pra florescer aqui. Tá? Vamos ver aí o que que vem. Vem algo aí muito bom financeiramente. Essa mulher que vem aí pro seu caminho. Pra te ajudar profissionalmente. Profissionalmente, Leonino. Ela vai trazer dinheiro pra você. Ela vai trazer sucesso. Tá? E o homem aí... Que eu vejo a energia aqui... Que vem pro seu caminho. Independente da sua opção sexual. Vem um amor. E vem ofertando muito amor. Vem algo aqui rápido pra você. Tá? Vamos ver aqui. Pelo The Soul Journeys. Triste. Happiness. Vamos ver o outro aqui. E a disciplina. Olha. Confiarem... Aceito... Ó. Confiarem. Aceito que minha voz interna sempre me guiará corretamente. Felicidade. Felicidade. Estou ciente que ser feliz significa que estou no caminho certo. E disciplina. Eu posso definir o que eu coloco na minha mente. Você tá no caminho certo. Você tem um caminho pra seguir. Né? Você precisa confiar mais em você, Leão. Você precisa acreditar em você. Na sua intuição. A Imperatriz também traz ali algo místico nela. Né? Dentro dessa imagem. Você vê aqui que ela é uma sereia. Tá? E ela vem pensando. Ela vem analisando. É... Ela vem de alguma forma... Aqui... É... É... Sendo mística. Até a barriga dela tem desenhos aqui diferentes. Tá? Que traz o envolvimento pra você. Tá bom? Vamos ver aqui... O que que vem. Vamos lá, Leão. Desculpa, mas eu recebi visitas. Vocês escutaram a campainha aí. Eu recebi visitas. E aí... Eu fui obrigada para... De gravar o vídeo. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Qual animal do poder vem pra vocês. O que a espiritualidade traz. Lembre que tem muita coisa aqui pra crescer na sua vida. Né? Pra acontecer no seu caminho. Tá bom? Vamos lá. Como esse baralho aqui... Ele é um baralho que... Raramente ele pula. Então eu vou fazer assim. Vou tirar aqui no meio que eu não vejo. Tirar duas cartas. A coruja... Ai, se pulou. Castor. Então vamos lá, Leão. Coruja. Atua com a energia da visão. Claro e profunda das coisas. A coruja costuma pousar voltada para o leste. O lugar da iluminação. Peraí, gente. Que me deu vontade de espirrar. Desculpa. E possui visão noturna. Essa energia vem para compreender as habilidades do misterioso. Do misterioso. Da reflexão e do conhecimento racional amplo. Dá-lhe espaço ao intuitivo. Na presença do eu sou, me torno soberano, inteligente, sábio, de profundo conhecimento. Eu sou a visão clara e ampla, além de onde os olhos humanos podem perceber a imaginação. E a imaginação pode alcançar. A coruja tem sabedoria e inteligência. E é isso que vocês precisam nesse momento. Castor. Atua com a energia do executor. Do fazer, prestar atenção na motivação de começar novos e criativos projetos. Sem medo e sem crenças limitantes. Construir uma vida com segurança. Alegria, estratégia e equilíbrio. Incorporando um forte senso de família e equipe. Eu sou a destreza e a independência. Eu sou o cinto amoroso protetor em torno da minha família. Eu sou o reconstrutor seguro da minha confiança. Bem-aventurança e de tudo sobre o que preciso dirigir. Minha atenção consciente. Então, o castor, ele é um animal que trabalha com o executar, o fazer. E você precisa disso. De sabedoria e criatividade. Para que vocês consigam, leoninos, de alguma forma, mudar isso aqui. Ter ação. Esquecer o que passou e seguir em frente. A estrada tem um grande caminho para você seguir. E uma grande luz também. Vamos lá ver o que vem para vocês. Eu nem precisava embaralhar. Porque a minha sobrinha veio aqui. E esse oráculo é novo. E ela olha todas as cartas novas. Então, ela já mexeu, já remexeu. Mas vamos lá. Qual a mensagem, o oráculo das intenções para os leoninos, elemento fogo. O que vem para a leão, oráculo das intenções. O que vem para a leão. Pulou duas. Deixa eu ver quantas cartas pulou, gente. É que elas são grossas. Duas. Então, eu vou aceitar, tá? Virou. Dedicação e conexão. Olha que lindo. Eu amo as tartarugas. Chegou o momento de ouvir o chamado do universo. Seu coração irá guiá-lo para o verdadeiro propósito. Escute a voz que vem do coração. É hora de se dedicar a você mesmo. É hora de entender o que o universo quer trazer para você. Quais as mensagens, tá? Somos responsáveis por nossas conexões e pelas vibrações que emanamos e recebemos. Conecte-se com o desejo do seu coração e desfrute a conexão do amor em sua vida. Aqui eu sinto muito que... Foi o que eu falei para vocês. Alguém teve um amor, né? Ou um apego muito grande ao lado profissional, ao lado afetivo. Que trouxe para você o desapontamento, a tristeza. Por conta de uma conexão muito forte. Pode ter sido pessoas que estavam dentro de um noivado. Que estavam dentro de um relacionamento sério. Que estavam dentro de uma construção familiar. Ou também tinham famílias. Só que assim, nós somos responsáveis pelas conexões e vibrações que emanamos e recebemos. Então tudo aquilo que você emana ao universo, o universo emana a você. E aqui é o momento de você emanar amor à sua vida. Conectar à sua vida e esquecer um pouco o outro. Porque é o seu momento. É o seu momento de crescer. É o seu momento de evoluir. É o seu momento de progredir, tá? Então é um salto quântico que acontece na sua vida. Algo de muita força e conexão, tá bom? Então essa é a mensagem para vocês. Leão, desculpa aí a campainha. Tá? Às vezes toca mesmo, né? Não moro sozinha. E às vezes a gente também mora e tem outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha batido e ressoado com vocês. Se você gostou, coloca o hashtag e-mail, um coraçãozinho amarelo, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe para que chegue a mais pessoas, tá bom? Boa sorte para vocês. Beijos de luz.